Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Estou começando mais um dia, já são, vão ser ainda seis horas, né? E eu estou aqui engraxando aquele suzão, hein? Dá uma olhada. A engraxadeira aqui, ó. Aí sim, hein? O que que é o engraxa? Aqui todo dia cedo eu venho aqui, dão engraxadinho aqui na... Fecho de mola nas pontas, isso aqui é mola invertida, né? Dá uma olhada. Mola invertida aqui, que o bichão é traçado. Então as molas é de ponta cabeça aqui se comparar com os outros, né? Aí sim, hein? Só preparando aqui o bichão, daqui a pouco vamos correr o trecho. Carregar a carga. Ó, o bichão tá erguido aqui, hein? Pra mim mexer ali na... Nas graxas. Uma coisa que eu acho interessante é que esses caminhões aqui, eles são pintados com chassis vermelho, né? Eu sempre vi no videogame que... Chassis vermelho, eu acho que é dos Estados Unidos, sei lá, Europa. Eles têm esse padrão, né? Apesar que eu olhei, parece que foi a empresa que pintou, cara. Chassis original, parece que era preto, dá pra ver aqui no fundo, né? Ele era preto, original. O caminhão era branco. Pintaram de verde. Aqui no Japão você pode mudar a cor dos veículos. Aí sim, dá uma olhada na frontona do bichão aqui, ó. Aí sim, hein? Dá uma olhada na visão. Aí sim, hein? Vamos baixar a caçamba do bicho aqui. O bichão tá brilhoso, hein? Passei uma cera. Vamos baixar aqui. Aqui. Só. É só baixar a alavanca aqui, ó. Aí, olha. O interior do bichão. Pra quem ainda não viu, né? Aí sim, tem que afastar. Aqui o bichão tem uma porta grande. Oi! Ó, o patrão tá chamando alguém. Fechar a porta, senão a sirena da chave fica tocando aí direto. Aí sim, hein? Ó, o suzão aqui. Terminar de engraxar o bichão aqui. Pra mim ficar pronto aí pra puxar mais umas cargas aí, né, rapaz? Aí sim, hein? É, meus amigos. Puxar uma tela aí. Os caras estão chegando na traseira da caçambona do bicho. O chão é bruto, né, não? Aí sim. Aí sim. Os ledzinhos aqui. Na traseira. Aí sim. Esparabar. Esparabar com chrome e tudo mais aqui. Foi o patrão que mandou colocar, cara. O cara é enjoado. Ficar um pouquinho mais de longe, né? Pra vocês poderem ver aqui o caminhão de longe, cara. Não só aparece pedaço do caminhão, né? É daqui. Aqui dá pra ver melhor o caminhão, né? Aí sim. O bichão trocado, traçado. É bom, cara. Eu gosto de dirigir. Eu preferia... Aí, galera. Eu prefiro a marca Mitsubishi, mas... O caminhãozinho aqui não é ruim, não, cara. É bonito também, né? É um caminhão não muito antigo, né, cara? Não é zerado também, mas... É bonitão, né? Vocês acham? Daorinha, né? Aí sim. Caixinha de ferramenta com macaco. Pra você engraxar, tem que erguer o bichão. Pra você colocar graxa debaixo das móveis. Então é isso aí, amigos. Finalizar o vídeo aqui. Terminar aqui, ó. A arrumação aqui, que eu vou decorrer os trechos daqui a pouco. Falei? Valeu, tchau. Tchau.